Apoio cultural, instala o supermercado, Praça de Furnas e Praça Francisco Campos. Sua família merece o melhor. Olá, Piuí, olá, Oeste Mineiro, olá você que nos acompanha pela internet, olá Felipe, olá Luna, que estão aqui nos assistindo, hoje assistindo a nossa gravação. E hoje você continua conferindo comigo os flashes da quarta festa do Vickers. Semana passada você viu a primeira parte, pessoas bonitas, pessoas interessantes e importantes que estiveram lá no Vinho e Queijo. O destaque da edição passada, aliás, foi o beijo do Guarazim do Posto Shell com a sua esposa Karina. Aliás, vamos rever aqui, vamos ver o repeteco aqui. Guará e Karina, o beijo símbolo do dia dos namorados em Pioí. Veja aí. Bom, então vamos seguindo. E a gente começa conferindo o papo que eu levei lá na festa com o prefeito Marcinho Barbosa, que está cheio de novidades, cheio de projetos e se recuperando muito bem dos seus problemas de saúde, para a felicidade de todos os seus amigos. Vamos ver? Roda aí. Bom, eu estou aqui com o prefeito Marcinho Barbosa. Tudo bem, Marcinho? Tudo bom, Luciano. Graças a Deus, tudo bem. E com a primeira dama, Regiane Barbosa. Tudo bem, Regiane? Tudo bom, Luciano. Marcinho, nesses últimos dias foi uma maratona de inaugurações, né? Aeroporto, CRAS, entrega de viaturas da polícia, corpo bombeiro. O que mais você teve aí? Olha, Luciano, realmente nós estamos muito satisfeitos de saber que em Pioí, a cada dia as coisas melhoram, né? Como você disse, o Corpo Bombeiro, o CRAS, viaturas da polícia militar, o aeroporto municipal. Nós estamos muito satisfeitos de saber que as coisas têm acontecido de boa em Pioí. Acho que também nós temos mais projetos para inaugurá-los, sendo brevemente, que é o Centro Cultural Infantil, né? Bem como nós somos o Corpo Bombeiro, realmente, a construção em si. Nós estamos muito satisfeitos de saber que em Pioí, em termos de administração, em termos de inaugurações, tenha acontecido no nosso município. É muito bom para nós saber que isso tenha acontecido na nossa cidade. Pois é, você acredita que a próxima obra da sua pauta aí, qual que seria? Ó, tem três situações. Corpo Bombeiro, né? A sede própria. O Galpão Cultural, o Centro Educacional Infantil, mais um, aliás, e a ETE, o Tratamento de Esgoto. São três, quatro obras que esses três, quatro meses vão se inaugurar na nossa cidade. Inclusive o Tratamento de Esgoto? Tratamento de Esgoto. Nós estamos em reta final. Aliás, nosso prazo expira-se em 28 de julho. Nós estamos correndo contra esse prazo. Nós esperamos no mês de setembro, outubro, seja o máximo, que esteja inaugurando o Tratamento de Esgoto na nossa cidade. Muito bem. O Marcinho, agora, me conta, o que que vocês estão, eu sei que vocês estão trabalhando alguns projetos também em Brasília, algumas reivindicações, algumas vermas, o que que está imbicado lá, assim? Ó, nós temos agora, em termos de governo estadual, a liberação de um milhão de reais para o assaltamento de ruas. Oitocentos mil reais para o centro de fisioterapia. É, 350 mil reais para a construção de mais um PSF. Bem como a construção da praça na Pada Berico, né? E também mais verbas faltavam como o bairro de Alstansone e outros bairros em Pui. Marcinho, você acredita que com a inauguração do aeroporto, qual é a possibilidade de nós termos, dentro de algum tempo, voos regulares aqui? O que que você está sabendo disso? Olha, Luciano, o que a gente percebe é que as empresas querem realmente faturar, querem ter o seu rendimento. E nós vemos hoje que, em termos de turismo, agronegócio, o aeroporto é muito importante. Então, nós esperamos que as empresas de turismo, as empresas de viagem normal, estejam plantando em brilho o maior rápido possível, porque o aeroporto, realmente, com o aeroporto de ponta, nós temos hoje o Corpo Bombeiro. Pui é a única cidade com menos de 50 mil habitantes de Corpo Bombeiro e Pui. Então, se um conjunto de coisas acontecendo, vai viabilizar para que possamos ter realmente uma linha direta em Pui futuramente. Mas você tem notícia de consultas de empresas aéreas nesse sentido? Não, mas só a empresa de turismo. A empresa de linha direta, não. De turismo, sim. São várias empresas de turismo que estão já explorando o nosso aeroporto. Marcinho, obrigado. Como é que você está de saúde? Olha, Luciano, estou muito bem. Estou caminhando de moleta. A recuperação está muito boa. E nossa previsão de recuperação é muito boa. Esperamos, brevemente, estar totalmente recuperado. Obrigado.